Oi, André, duas cariocas, duas poetas cariocas. Uma mora aqui em Brasília e a outra mora na Alemanha, em Duisburgo. Daqui a pouco elas estão chegando aí, provavelmente. A primeira será a Cris Herman, a primeira a ser chamada. Oi, Maria Marta. E eu vou aqui ler um poema de uma escritora, tradutora também, que eu admiro imensamente, que é a Lucy Collin. Ela é paranaense e eu adoro, tem um poema dela que eu adoro. E eu vou ler esse poema para vocês. Deveras. O poeta finge. E enquanto isso, cigarras estouram, pontes caem, As aleias claudicam, édipos ressonam, vacinas vencem e a bolsa quebra. E o poeta finge. E enquanto isso, vagalhões explodem, o pão adoece, Astros desviam-se, manadas inteiras se perdem. A noite range, o vento derruba ninhos e o poeta finge. E enquanto isso, vozes racham, veias entopem, galeões afundam, Medéias abatem crias, turvam-se as corredeiras, O sapato aperta e o poeta finge que as mãos cheias de súbitos não são as suas. Eu acho isso lindo, essa imagem das mãos cheias de súbitos. Eu acho uma coisa do outro mundo, de tão linda. Então, oi Alberto, querido, de Vanise, Fátima Ribeiro, eu vi que chegou. Mais para cima, eu já não vi que eu estava aqui lendo o poema da Lucy Colli. Então, eu vou chamar a Cris para a gente começar. Cris Herman. Dando a entrada aqui da Cris. Oi, querida. Oi, querida, bem-vinda, que prazer tê-la aqui. Muito bom. Prazer é todo meu. Que horas são aí, que horas são aí na sua cidade? Meia-noite e cinco. Eita, nossa senhora. Que beleza. Vamos passar da meia-noite, vamos virar a noite aqui. Ah, é assim. E aí, querida, eu quero ler uma coisa pra você. Antes de... Ai, que coisa boa. De você. Peraí, peraí. O Tridente Como um tridente, espetando o céu, começaste a ferir e sangrar nossos sonhos, jogá-los no olho do furacão. Agora só nos restam olhos de nuvens, paisagens cinzas acostumadas às tempestades e aos ventos frios da solidão. Cris Herman. Muito bonita esse seu poema, querida. Obrigada, querida. Dankeschön. Danke. De nada, de nada. Danke. Bitte. Querida, olha, eu quero que você... Bom, seja muito bem-vinda e quero que você se apresente às pessoas que estão aqui, os irmãos Panaroto. Deve ser o Demétrio. Ah, que legal o Demétrio lá. Ana Maria Lopes já chegou. E eu quero que você se apresente às pessoas que estão aqui te vendo. Diga o que você acha que elas precisam saber ou que você quer que elas saibam sobre você. Tá bom. Eu sou o Cris Herman, nasci no Rio de Janeiro e estou vivendo na Alemanha há 24 anos. Estudei música, literatura, letras na UFRJ e fiz uma série de cursos, além da música também, piano, fiz outros cursos ligados, por exemplo, à coisa das letras, trabalhei com traduções. E aqui na Alemanha estudei outras coisas também, acabei trabalhando com musicoterapia e com a arte sempre tive uma conexão muito boa, né? Desde criança. E eu gosto de escrever, publiquei livros e gosto também de agitar a coisa cultural, blogs e agora tem a revista, né? Essa é a mulher arte. E estou aqui, a seu convite, super feliz. Eu também, estou muito feliz. Já estou com o meu livrinho aqui. Isso. Gota a gota. Então já vamos abrir os trabalhos, hein? Certo. Pode começar recitando aí seus poemas. E eu recito uns três, uns quatro e a gente vai conversando. Até a surpresa, né? Até a surpresa, até a surpresa. É, até a surpresa. E antes de começar, eu queria agradecer as pessoas que estão assistindo e é uma grande honra para mim. Tem bastante gente aqui. Cida San chegou, a Selir Luz, o Mauro Rocha, Raquel Mesquita, Demetri Panaroto. Agora que ele entrou. Olha que maravilha. É. Vai lá. O Alberto também está. O Alberto está aí. O Alberto Brissetti está aí. Vou começar com um poema do meu livro Gota a Gota, né? Esse aqui se chama Mantiqueira. Vamos lá. Rios que te apertam, te contam cascatas, te cortam, recortam, influem, te sangram transparentes. Descem tuas encostas no vale-tudo, valem solo, nevoeiras. Sonham com os olhos cerrados, dos índios cravados em tuas entranhas. Montanhas te choram, cachoeiras. Que lindo. Muito linda essa imagem da cachoeira. E o segundo. Linha vermelha. Era um estilhaço nos meus olhos, a sangrar as vias, afinando a escrita a ferro passado. Pude até retocar o sorriso da menina, no espelhar do aço. O corte de sombras, rente às sobrancelhas, a me trazer de volta o presente. Sigo hoje contornando cacos da linha vermelha, delineando meus passos, tropeçando nas retinas, odisseias femininas, novas lentes e acasos. Muito bom. Vai lá. Sonho de Dante Sentia-se no quinto dos infernos Em seu sonho de quarta dimensão Chorava a última lágrima de sangue Acordava, então, seu sexto sentido Seu paraíso interno Seu primeiro sorriso Lindo. Alguém perguntou aqui se é só para ela que está travando É, aqui não está travando nada, está tranquilo É, aqui não está travando também não Uma pessoa falou que está travando Aqui eu estou vendo bem Também Vamos ver se alguém mais falar Vai lá Isso Reacionos Moleste a parte, somos todos loucos Uns de pedra, de onde tiram a água para beber, ou do poço Outros se dizem donos do mar E dos risos por serem marotos Mas só uns poucos conseguem ouvir a toda hora O chiado das marolas e marouços Muito bom Vai mais um aí Canto Os meus poemas são curtinhos, não é? É, os meus também São curtos Canto Há cidades Ruas Esquinas públicas Definidas no mapa Por onde a multidão se desencontra Mas há um canto Onde me encontro Num tom indefinido De pranto e riso Que é só meu Lindo, lindo Ó, o Turiba está aí A Francisca A Cris Arantes Nick Cardial Ai, que legal Bom, né? Fala mais um Brincadeira Brincadeira Fui no Tororó Beber água E não achei Pobre de marredeci Virei escrava de Jó Amarelinha Sobrevivi ao pique-esconde Depois de um sono profundo Abandonei aquela roda viva A ciranda Não era poética Então aprendi a dar as cartas Distribuí pera Uva ou maçã E descobri a salada mista Que lindo Muito bom Fala mais um E depois eu falo Hino O hino me toca Me arde a saudade Essa sempre viva Que ouve Me mata E nunca morre Escorre uma lágrima Desconvidada pro jogo Me tomam porre De lembranças tontas Jorradas nas veias Me jogam verdes Me jogam amarelas Sabem quem sou Agora Bola de fogo Socorro labaredas Matadas no peito Esperando gol Vou ler aqui um pra você Obrigada Do meu livro Escalafobética Despedida de solteiro Solange está aí também Maria Félix Rogério Correbrito Não É, isso mesmo Eu anoto aqui Pra falar o nome de todo mundo Despedida de solteiro Boa viagem Para o nada Nada de riso Beijo na boca Passeio de mãos dadas Nina Simone no rádio Silêncio e palavra louca Boa viagem Para o feijão com arroz Sem sorvete de piqui Com canela para dois Somente saudades ditas Somente saudades ditas E o mar a ir e a vir Alheio a nossa desdita Boa viagem Boa viagem de si mesmo Tem novo encontro no Natal Você com outras ideias Eu com outra atitude Tudo lamentavelmente normal Meu Deus Quando vamos aceitar Das coisas boas A finitude Lindo, 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 lindo Vai lá Manda bala E que tal a gente A gente inserir agora A surpresa O que você acha? Deixa eu ver aqui Acho uma boa Temos uma surpresa Tem, é uma boa A gente tem bastante gente Estamos com um coro bom É verdade, é verdade Então vamos a uma surpresa Me fala se o tom da surpresa está bom Tá Tá ótimo Tá ótimo Tá ótimo Agora travou Travou, né gente? Pra mim, travou Pra mim, travou Travou aí pra alguém? Pra mim, travou Travou Acho que o piano Deu uma travada É É É, travou Cris saiu Piano deu uma atrapalhada Vou te chamar de novo Cris Deixa eu ver se ela está aqui Cris 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 Não Não Ela saiu E não voltou ainda É Vamos esperar um pouquinho Se ela não voltar A gente chama a Ana E depois Ela de volta Vamos ver se ela entra É, travou Enquanto isso Eu vou ler aqui mais um poema É Do meu livro Espevitada É, a Cris saiu O drama é meu O drama é meu De acreditar na regeneração Das feridas Que sangram no confessionário Dez ave-marias Todo santo dia E o castigo de escrever Cem vezes o nome da dor Em folhas de chamex O drama é meu Unicamente meu Não cabem Rancor Nem salamalex Nem conselhos Ilusão E seu contrário São parte Da penitência De quem ama De joelhos Chegou a Cris Oi, querida O piano Deu a travada Ah, querida Menina É a tela É a tela Do celular Que saiu É Travou completamente Tá Vou começar de novo Vamos É pequenininho É curtinho Será que Será que trava, hein? Não, não trava não Foi o celular Não, né? Foi o celular É? Então vai Tchau 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 Amém. 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 Ai, que lindo. É sua composição? Sim, eu compus quando eu tinha 12 anos. Que gracinha, que lindo. As pessoas estão gostando e amando. Que lindo, que chique, hein? Que chique. Obrigada. Se chama Em Busca do Paraíso. Muito bonitinho. Muito linda, muito linda. Adorei. Obrigada. Vamos lá, vamos lá. Fala teus poemas para a gente recuperar esse tempinho que a gente perdeu. Da sua saída e sua entrada. É, foi por causa do celular. Sonhei. Sonhei a dor, uma montanha de lágrimas congeladas. A lembrança, montanha russa oceânica. O sonho, um barquinho de papel na areia. A solidariedade, um mar sem ilhas, rodeado de gente, continentes, sóis e luas. A ternura, um céu azul de doer na floresta. O amor, tão tudo isso, compreendido e além de um par de asas. Lindo. Olha, todo mundo falando ainda da música, tá? Linda a música, lindo, lindo. Ai, que bom, que bom que vocês gostaram. Fala mais, vai lá. O tempo. O tempo que me assombra não é o tempo que perdi reverenciando inutilidades, nem a imagem refletida que tiveram de mim. Minha sombra é o tempo que se perdeu na carcaça, que me fez caça e prisioneiro, que não mais me serve. Mais ainda, minha sombra não é a sombra que eu era, mas a que ficou vazia e só nas águas de um tempo ido. Lindo. Muito lindo. Também é do livro Gota a Gota. Ah, é? Tá. Todos que você leu são do livro Gota a Gota? Todos até agora? É, até agora. Mas agora eu vou ler uma outra coisa que não está em livro, não. Mas eu já tinha publicado uma vez no Facebook e o pessoal gostou. Olha só, se alguém quiser seu livro, se alguém quiser seu livro, como faz? Procura, né? Procura aí na... No site da Cenário. Tem o link no meu perfil, né? Beleza. Mas pode procurar no site da editora Cenário. Ok. Então vai lá, faz aí esse de humor. Nietzsche conto. Dia desses, fui tomar um Schopenhauer e degustar um platão de batatas fritas. Na hora de pagar, não tinha um mileto sequer. Descartes o cartão de crédito, pois só aceitamos dinheiro, disse o Euclides. Meu Deleuze, pensei. Volteiro a mexer na minha bolsa, como quem tira em Sócrates tudo no mesmo cante e nada. Você é uma cênica. Focou em mim um sujeito cheio de espinódica no rosto. Respondi que não faço isso por Hobbes. A coisa ficou... Ih, travou de novo. Freud toda, o Régio do meu amigo apareceu e pagou tudo e Marcuse é alemão. E o Euclides, Sartre fora. Muito bom, muito bom. Muito legal. As imagens aí, o Foucault, né? Foucault. Foucault. Tudo muito filosófico. Muito filosófico. Fábio, vai lá, fala mais. Agora do meu livro, Cara de Lua. A lua dela, a lua dela, despida da terra batida, a lua não se sente sol. A lua brilha porque é nua. Ilhada de céu, ora andando nas nuvens, ora se banhando nas águas. Cheia a inspirar os pares. Toda na dela, metade só sua, ela não é minha, nem tua. Deixa eu te mostrar o livro. Muito lindo. Eu tô com os escritos aqui, mas eu vou te mostrar o livro. Tá, me mostra. O livro, o livrinho é pequeno. É esse aqui. Ah, tá. Foi feito, foi feito pela Sagres, editora, não, Sangre Editorial, junto com Mulheres Emergentes. Você tem o Borboleta Menina que Lia Poesia. Que é um romance, mas que é todo picotadinho de poemas da personagem. Exatamente. Isso. Agora é um outro de humor também. Vamos. Que não é de nenhum livro. Caderno de notas etílicas. Ouvia que Brans, Brans era um bom Vivaldi e adorava o Chopin com os amigos. Fiquei verde. Antes que alguém reclamasse que me debucie na mesa depois de devorar todo o estoque do bar, fui lá, paganie a conta e sumi da área. Olha, se você misturar esses dois aí dos músicos com os filósofos, vai dar um... Eu tenho outros também. Ainda vou fazer um livro só de humor. Eu já falei isso na outra live. Agora eu vou ler um poema chamado Textura. Tentei tirar de letra a vida, palavra morfa, que não cabia no alfabeto. Criava um novo e morria na textura do meu corpo, no papel da minha mente. Horas, dias, anos, sonhos, ganhos da minha releitura, infernos ou fortunas. Me livro da resposta e aceito ser apenas esta frase louca e na acabada de me reescrever. Lindo. Muito bonito. Obrigada, obrigada. Vai lá. Ainda temos tempo? Ainda temos tempo? Ó, temos. Chegou mais alguém aí. A Nilva. Ih, já até esqueci. Tinha decorada aí. Patrícia, Clandinho Hoffman. Custódia. Custódia, uma poeta. Ih, que legal. Que legal. É. Ih, agora o resto eu esqueci. Vou me lembrando aí, eu vou falando. Vai lá, vai lá. Eu vou ler um poema aqui que foi selecionado para integrar a antologia A Vida em Poesia 2 que foi lançada em Portugal pela editora Helvetia em 2017. Estrangeiro, há dias que tudo me soa estranho, há dias que até me sinto estranho. Serei assim o estranho no ninho ou a máquina que vive em mim não mais suporta este mundo? Há dias que sou máquina, há dias que só quero ser águia. Como entender o metal letal que eu piscida a boca por dentro e voa-me à posição fetal? Há dias que eu quero ser mar, há dias que vou me afogar. Como sorver tanta alma líquida com todo o veneno que mora nas gentes e filtrar somente o amar? Há dias que me perco de tudo, há dias que me abraço mudo. Abandonarei as respostas idas para me agarrar às perguntas do meu recomeço ao fim. Porque serei sempre e sempre um estranho neste universo, um poema estrangeiro de mim. Nossa, que final, hein? Obrigada. Que final bonito. Muito bonito. O final é... Tem uns finais assim, são tão emocionantes, né? Eu gosto de ver como o poeta termina. Como é que ele fecha, né? Como é que ele fecha? É muito bom isso. E esse outro aqui que eu quero ler foi um publicado na antologia Hiperconexões 3, também de 2017. Se chama... Todo o tema da antologia foi futurística, né? Então, o título é OVNI. Flor que se cheira Que ninguém saiba Ninguém viu O amor fadado A virar coisa do outro mundo De abraços longos Coração espaçoso Olhos profundos Com pele pós-humana Pulmão sufocado Clamante à lua Retirante Cosmonauta De alma gênesis Zumbi Aerodinâmica Desolada Degenerada O sonhador vagabundo Objeto voador neurótico Mal identificado Sobrevivente flutuante De um universo terreno Em desencanto Virou poeira cósmica Pólen de pelim-pimpim Alado Num céu de ninguém Talvez renasça Noutro lugar Seja onde E como flor Lindo Olha A Márcia Zaru Chegou aí O Ismar A Clodine Chegaram Eles todos chegaram aí Olha Dá pra Dá pra ler mais um Dá pra ler mais um Dá pra ler mais um Sem que eu pergunte Uma sinfonia de pingos Ora triste Ora alegre Alimento Ou lamento Dançam os índios Dança Jenny Kelly Dançam as árvores E as flores Dançam os bichos Chuvas de felicidade Sim Mas e as de pronto Choram as nuvens As mães que perderam Seus filhos As esposas Que perderam Seus maridos Na guerra Chora o mar Dos homens Que lutaram Na marinha Dos que morreram Dos navios E submarinos De guerra Choram Os que foram feridos Magoados Roubados Enganados Choram Os que perderam Seus amores Ou os que nunca tiveram Choram Os que não tem o que comer E os que perderam A esperança Choram Os que estão doentes Sem cura Uma enxurrada De lágrimas Cobrindo a terra As ondas da vida Renovação E melancolia Uma lua Regulando as marés Pingos de chuvas salgadas Escorrendo pelos olhos Bucólicos Da guerra diária Pela sobrevivência Uma sinfonia de pingos Com E Sem I As chuvas Também formam Um oceano na gente E eu choro Querida Muito obrigada Foi uma maravilha Ter você aqui Sabe A música é linda Os poemas são lindos Os poemas cômicos Também são ótimos As ideias que você teve Com os poemas engraçados Eu adorei Adorei Foi ótimo E as pessoas aqui Todas adoraram também Um beijo Também adorei participar Obrigada Esses poemas lindos também Ai, obrigada Só Só Engrandecer nessa live Estou muito feliz Obrigada Obrigada Obrigada